E agora a Fórmula 1. Rubens Barrichello chegou em segundo e o escocês David Coulthard venceu a corrida mais charmosa do Mundial. Foi um grande prêmio de Mônaco com muitas quebras e que demorou para começar. Uma corrida de resistência e de paciência. A primeira largada foi cancelada por um problema na Benetton de Alexander Wurz. Na segunda largada, uma pane nos computadores obrigou a outro cancelamento. Muita gente já tinha batido nesse pequeno intervalo. Na terceira vez, valeu e Schumacher manteve a ponta. Rubinho caiu da sexta para a oitava posição. Schumacher disparou enquanto o pelotão intermediário ia aos poucos se despedaçando, literalmente. Pedro Paulo Diniz e Ricardo Zonta foram alguns dos que ficaram pelo caminho. Rubinho ia ganhando posições com as quebras. Aí o inesperado. Schumacher, com boa vantagem sobre David Coulthard, viu a vitória desaparecer quando o escapamento do carro superaqueceu e danificou a suspensão. A maldição da pole position estava mantida. Há 12 corridas, quem larga na frente não vence. Coulthard assumiu a ponta e manteve outra escrita. Este ano, sempre que a Ferrari fez a pole position, a McLaren venceu e vice-versa. Beneficiado pelo acidente de Heinz Harald Frentzen, Rubinho ganhou a segunda posição e agora soma 22 pontos no campeonato, sete atrás de Mika Hackney. Schumacher continua líder com 46 pontos e Coulthard é o novo vice-líder com 34 pontos. A primeira vitória dele em Mônaco. Esta é a segunda vez na carreira de Rubens Barrichello que ele consegue a segunda colocação aqui no Grande Prêmio de Mônaco. A primeira vez foi em 1997 com o carro da Stewart. É super, super legal, é super importante estar nesse pódio, uma pista tão celebrada, uma pista tão festejada e agora estamos batendo na porta para quem sabe melhorar. Aquele degrauzinho mais alto. É, seria ótimo poder chegar lá. Tudo bem, o champanhe da vitória é mais gostoso, mas mesmo assim a festa mereceu muita comemoração.